Me dei a mão, curando o meu coração, da minha vida Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá Tenho medo de apanhar Ó Ó Varianas De absol branca, cai, balão, aqui na minha mão Não vai lá, não vai lá, não vai lá Tenho medo de apanhar I know Obrigado.